Graças a Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Mais uma vez nós estamos aqui para orarmos, pedir ao nosso Deus a misericórdia dele, porque só ele pode trazer para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Mas nós temos esta consciência, temos esta certeza dentro do nosso coração. Mas, meu irmão, minha irmã, nós não podemos deixar também de crer naquilo que o Senhor nos ensinou, naquilo que foi dito através da Escritura Sagrada. Às vezes a pessoa diz assim, ah não, é na vontade de Deus. Ah não, é se Deus quiser. Não, minha vitória vai chegar se Deus quiser. Mas peraí, se Ele mesmo diz que nós somos mais que vencedores, então nós temos que crer nisso e viver com esta certeza. Viver com esta confiança. Que a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela não falha. Não, ela não falha. Olha só o que diz aqui a Palavra de Deus lá em Romanos. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Olha só. Diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode te separar do amor de Cristo? Quem é que pode? E diz assim, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem é que te amou? Quem é que nos amou? O Senhor Jesus. Quando é impossível, qualquer parte do mundo, Quando fala de amor, amor puro, amor genuíno, amor sem esperar nada em troca, Não é citado o outro a não ser o Senhor Jesus. Não é. Então, que amor é esse? Quem é que nos amou? Foi o Senhor Jesus que entregou a vida dele na cruz por nós. Que deu a vida dele por nós na cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que crer nesta palavra. Ele diz mais assim, olha só, no versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, Nem as coisas do presente, nem do porvim, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, Nós somos por Deus, nós somos por Cristo, amado, e somos mais que vencedores. Está aqui, olha, versículo 37, repetindo aí. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque em Cristo, nosso Senhor Jesus garantiu isso. Então, meu irmão, coloca dentro de você. Ei, presta atenção. Meu irmão, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Coloca dentro do seu coração. Você é mais que vencedor. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra conquistar. Deus é contigo. Coloca isso no seu coração. Deus é contigo. Tenha isso dentro de você. Você vai vencer. Tudo que estava ou está dando errado na sua vida, Se você colocar esta palavra dentro do seu coração, Vai começar a dar certo. Vai começar a florescer. Você quer ver? Fecha os teus olhos. Se você está de posse da água aí, Segura ela aí. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos falar com o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Pela tua palavra. Pela escritura sagrada. Eu peço ao Senhor, meu Deus. Toca nesta pessoa. Que ora comigo agora. Toca neste homem. Nesta mulher. Nesta pessoa, meu Deus. Que está cansada de sofrer. Talvez tenha vivido a despercebido. Distraída na fé. Sem esperança. Talvez ela tenha tido uma vida de tristeza, de angústia. Mas que o Senhor neste momento possa arrancar este mal. Tirar esta dor. Tirar esta opressão. Tirar esta depressão, meu Pai. Esta incerteza. Esta mazela, meu Pai. Este fragelo. Seja arrancado agora. E que ela seja livre. Meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Consagre esta água. E todos que beber desta água, meu Pai. Receba vida. Receba força. Receba a ajuda do Senhor. Pai. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Traz vitória para esta pessoa. No nome de Jesus. Para a glória e honra do teu nome. Aonde chega esta oração. Chega também providência. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã. Beba desta água. E receba a vida. Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus. Venha entrar na sua vida. E trazer vitória. Em nome. Eu creio. Eu creio. Meu amigo. Minha amiga. Você crê? Você crê? Então receba o seu milagre agora. Receba a saúde agora. Receba a vida agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba vida. Para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus alcançou sua vida. No nome de Jesus. Está certo? Deus abençoe. Compartilhe com os seus contatos. Se possível nas redes sociais. Compartilhe esta oração. Compartilhe o nosso link. Compartilhe o link. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Que Deus vai alcançar você. Que Deus vai abençoar aquelas pessoas que participaram dessa oração. Eu tenho certeza, meu irmão. Minha irmã. Que tudo a partir de agora se faz novo na sua vida. Está certo? E nesta sexta-feira esteja conosco. Oito da manhã em especial no jejum. Clamando e buscando a libertação do nosso Deus. Está certo? Ó, você é mais que vencedor. Minha irmã. Meu irmão. Você é mais que vencedor. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Fica com Deus. E conte com as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.